A verdade é que depois de ler esse livro bateu um pouquinho de vergonha de ser humano. Oi gente, eu sou a Rose, sejam bem-vindos na minha biblioteca e hoje a gente vai conversar sobre o livro Floresta é o Nome do Mundo, da Ursula Le Guin. Essa minha edição é da Morro Branco e foi publicada em 2020, só que alguns anos atrás esse livro já tinha sido publicado aqui, inclusive ele tinha uma capa bem estranha, uma capa bem esquisita, tá? Essa daqui ficou muito mais bonita. Claro que se você quiser adquirir esse livro depois de assistir essa resenha vai ter link de compra aqui embaixo e você adquirindo através desse link você super ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. E essa história vai estar tratando sobre alguns humanos que vão estar estudando e trabalhando em um novo planeta, né? Porque eles querem ver como que vai ser pra eles trazerem o resto da população humana pra esse planeta porque basicamente a Terra chegou num estado deplorável, por culpa de quem? De nós mesmo, porque a gente aparentemente destrói tudo que toca e a Terra acabou virando um planeta sem matéria-prima. E esse novo planeta parece ser tipo um paraíso, né? Porque ele é cheio de florestas, ele é todo muito bonito, muito verde. Inclusive ele tem algumas criaturas que são meio humanoides, só que elas têm mais ou menos um metro e pouquinho de altura só e a pele deles é coberta por um pelo que é verde e sedoso, que lembra até as próprias árvores do lugar. E essa raça em específico só tira da natureza o que é necessário pra sobreviver. Eles são completamente pacíficos e até a chegada dos humanos eles não conheciam os conceitos como guerra, exploração ou escravidão. Só que à medida que os seres humanos vão os encurralando, oprimindo, acaba surgindo no coração dessa raça sentimentos de raiva e revolta. E depois que tais sentimentos surgem não tem como voltar atrás. A história pode ser simples, mas ela é de grande importância porque se a gente for parar pra observar, o que os humanos dessa história fizeram não é tão diferente assim do colonialismo que a gente estuda quando é criança ainda, sabe? Lá em história. Então, não é tão diferente disso. Só que aquilo ali, mesmo sendo real, não traz tanto impacto quanto o que essa história trouxe. Foi somente quando a Ursula Le Guin apresentou o Selber, que é o personagem principal aqui, ele é um dos nativos, que eu tomei consciência de como é a brutalidade humana. A gente acaba se afeiçoando ao personagem, sentindo todas as dores e todas as mágoas dele. E é por isso que no início do vídeo eu falei que dá um pouco de vergonha de ser humano quando você lê isso aqui. Porque quando você para pra pensar, a gente tem muito essa questão do conceito de ai, o que é a humanidade, que não sei o que. Mas, olhando bem, normalmente são os humanos que possuem essas atitudes brutais movidas apenas por ganância. Quando alguma outra raça acaba sendo agressiva ou alguma coisa do tipo, normalmente é porque ela tá tentando se defender e é apenas instinto de sobrevivência. Normalmente acaba sendo apenas uma resposta do impacto dos humanos na vida dessas criaturas. A Ursula é bem direta nessa história, só vocês verem que o livro nem é tão grande assim, ele é pequenininho, as coisas vão direto ao ponto, sabe? E da mesma forma que a gente se afeiçoa ao Selber, a gente pega muito ódio pelo Capitão Davidson. Sério, ele é assim, o combo de tudo de ruim numa pessoa só. Ele é um dos principais responsáveis pela forma que as coisas aconteceram aqui. E assim, gente, o ódio que vocês vão sentir por ele vai ser genuíno, porque não tem como, sabe? Quando eu terminei esse livro, eu realmente senti muita vergonha e eu torcia muito pelas criaturas verdes pra elas poderem se livrar, né, dos humanos ali. Só que ao mesmo tempo, eu me senti muito triste lendo esse livro, porque você vê que o mal que os seres humanos causaram não tem como ser apagado. Os tipos de sentimentos que surgiram nessas criaturas vão estar ali pra sempre. Esse é um livro que eu com certeza recomendo pra todo mundo, é uma leitura super necessária, tanto pra gente ter consciência, né, dos nossos próprios erros, a gente perceber o quanto que a gente tá destruindo o nosso próprio planeta e tentar evitar, né, das coisas ficarem mais graves do que já estão, pra que a gente nunca tenha que chegar ao ponto de ir pra outras terras ou outros planetas levando a nossa toxicidade. E bem, gente, essa era a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi bem rapidinho, porque esse livro, ele não é tão grande, né, ele é curtinho mesmo e eu tava com medo de falar alguma coisa a mais e ser spoiler. Mas, assim, por favor, eu peço muito que vocês leiam esse livro, independente se você é fã de ficção científica ou de livros, assim, mais antigos, mais clássicos, esse livro aqui é extremamente necessário à leitura. E claro que, antes de você sair do vídeo, por favor, deixa aquele like, né, pra ajudar na divulgação do canal, se inscreva se você não for inscrito e se você quiser adquirir esse livrinho aqui ou qualquer outra coisa no site da Amazon, Submarino, Americanas, essas coisas assim, tem link de compra aqui embaixo e quando você adquire algum produto através desses links, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro ou se ficaram interessados e eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho